Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Ateliê Doce Crochê, eu sou a Camila, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a tag das crocheteiras, isso mesmo. A minha amiga Josi do canal Josi de Paula Crochê me desafiou para estar respondendo aí essas perguntas, essa tag. Então, vou responder, são 11 perguntas e no final dessas 11 perguntas eu vou estar desafiando duas amigas crocheteiras aqui do YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Bom pessoal, vamos começar aqui com as perguntinhas, eu deixei tudo aqui anotadinho para... é porque são 11, né? Não tem nem como decorar todas elas, mas vamos lá. A primeira, crocheteira, há quanto tempo você é crocheteira? Crocheteira tem 4 anos, gente, quase aí chegando aos 5 anos que eu trabalho profissionalmente com crochê, tá? Que eu faço encomendas e tudo mais. Então, tem aí 5 anos, mas os meus pontos, os meus primeiros pontinhos eu aprendi com a minha mãe, correntinha, ponto alto, ponto baixo, e eu me aperfeiçoei com o YouTube, tá bom? Eu peguei, eu precisava, o crochê surgiu na minha vida numa... é, quando eu mais precisava, né? Precisava ajudar com o orçamento de casa, tinha filhas pequenas, não queria deixar em escola o dia todo, não queria pôr alguém pra cuidar delas, pra eu trabalhar fora, então foi aí que me surgiu o crochê e eu trabalho aí profissionalmente, sou crocheteira há 5 anos, quase 5, tá? Inteirando aí os 5 anos, gente. 2, pergunta número 2, qual foi sua primeira encomenda? Gente, minha primeira encomenda foi pra uma amiga minha, Isabel, e foi no jogo de cozinha de um modelo da Luisa Delugue, que eu gosto muito, vendi muito aquele tapete, vou ver se eu deixo a foto aqui pra vocês, a foto lá da página, pra quem não sabe, eu tenho uma página no Facebook, que é o Ateliê Doce Crochê, então tem lá os meus primeiros trabalhos, né? Logo que eu comecei, eu ainda não, não tinha a página, mas eu, como eu tinha tirado as fotos, né? E quando me pediam pra ver, eu enviava essas fotos, né? Pras clientes escolherem, ver os modelos, conhecerem o meu trabalho, então depois eu acabei, depois de um bom tempo, acabei criando a página e eu comecei a postar aí os meus primeiros trabalhos, então tem tudo lá no Ateliê Doce Crochê no Facebook, se você quiser dar uma olhadinha nos meus primeiros trabalhos, gente, vamos lá, vocês vão gostar, tenho certeza, tá? Então foi o jogo de cozinha nos tons de bege da professora Luisa Delugue, o jogo de cozinha foi passadeira e dois tapetes, depois ela me pediu uma capa de galão também, tudo combinando, ficou lindo o jogo, gente. É, pergunta de número 3, como crocheteira, qual foi seu maior desafio? Gente, se for assim, é, de uma peça, foram duas, eu tive, assim, bastante dificuldade, foi realmente um desafio, eu não tinha lá muita prática ainda, é, tava começando a aperfeiçoar os meus pontos, eu recebi uma encomenda de um tapete russo, gente, eu acho que eu desmanchei a base, assim, né, pra, pro meio da base até o meio, assim, do tapete, umas 4, 5 vezes no mínimo, porque não dava certo, não dava certo, não dava certo, mas persisti, venci, vou deixar a foto desse tapete aqui pra vocês verem também, ficou linda, a cliente amou, foi o meu primeiro tapete russo, gente, quero muito fazer um pra mim, mas ainda não tive tempo, mas foi o meu maior desafio, gente, eu pensei que eu não fosse conseguir, pensei em falar com a cliente que eu não ia fazer, porque eu não estava conseguindo, mas deu tudo certo, graças a Deus, é, quarta perguntinha, trabalha mais com pronta entrega ou com encomendas? No momento, estou finalizando aí minhas últimas encomendas, pretendo trabalhar com encomenda até o fim de outubro, mas já não estou pegando nada mais, tá? Nada, fechei aí a minha última encomenda, vai ser um tapete, aquele colorido que eu fiz aqui, gravei pra vocês o vlog, com bico de coração, pra uma amiga minha que vai ter bebê, e tem uma cliente minha de São Paulo, que é a Sônia, ela também me pediu uma encomenda grande, eu vou trabalhar aí praticamente o mês de outubro todo pra ela, e terminando, não vou pegar mais nada, pessoal. Então, depois, eu vou começar a passar a trabalhar apenas com pronta entrega, tá? No momento, trabalho com encomendas, mas aí a partir de novembro vai ser só com pronta entrega. Já levou algum calote? Como foi, hein? Não, gente, nunca, nunca levei nenhum calote. No início, assim, eu vendia mais pras amigas, parentes e tudo mais, mas hoje em dia eu já peço a metade do valor, a pessoa me deposita pra eu utilizar em material e pagar uma parte da minha mão de obra, e a outra metade, quando a cliente vem buscar a peça, ou então, antes de eu enviar, eu já recebo, tá? Aí a pessoa me manda, quando é de fora, me manda o comprovante, então eu já só envio com o comprovante de tudo pago comigo. E dou uma olhadinha ainda pra ver se o dinheiro tá lá na conta tudo certinho, tá? Então, não, nunca levei nenhum calote. Pergunta de número seis. Já fez alguma encomenda que você quis ficar pra você? Muitas. Muitas. A última dela foi a passadeira Helena, que eu mostrei aqui no vlog pra vocês. Então, quis muito ficar com ela. Não tenho mais as cores, tô esperando chegar, pedir as cores. Tenho aqui um restinho que eu acho que dá pra fazer um tapete. Mas eu amei aquela passadeira, amei a cor dela. Achei que ficou super sofisticada. E eu quis muito ficar pra mim, gente. A cliente veio buscar já, tá? Mas, assim, quase que todas. Eu acho impossível. A gente que trabalha com crochê, trabalha porque gosta, né? Admira essa arte. Então, tudo que a gente faz, a gente se encanta. A gente se apaixona por tudo. Você pode ver que a palavra que eu mais falo é assim. Ai, gente, tô apaixonada. Ai, tô apaixonada. Porque a gente realmente se apaixona por tudo. Pergunta de número sete. Qual foi a maior peça que você já fez, gente do céu? No início, lá no comecinho, eu acho que foi em 2016. Uma cliente me pediu uma passadeira desse mesmo modelo da Luisa Deluca. Eu fazia bastante ele, gente. De dois metros, tá? Então, pra mim foi um desafio. Depois dessa, eu fiz muitas de dois metros. Mas eu lembro que foi um desafio muito grande. E um tapete ternurinha também de um metro e meio de diâmetro. Que eu fiz foi um desafio também. Muito, muito grande. Foi uma peça grandona, né? E pra quem tá começando assim, acaba pesando. A gente ainda não tá acostumada, né? A trabalhar por muito tempo. Então, foram as duas maiores peças que eu fiz. Essa passadeira de dois metros, né? A primeira, depois fiz várias de dois também. E esse tapete ternurinha de um metro e meio de diâmetro. Foram as minhas maiores peças que eu fiz até o momento, tá? Oito. Quando alguém diz que a peça tá cara, o que você faz? Como você reage? O que você diz pra pessoa? Gente, nunca aconteceu de ninguém chegar, não. Tá caro, não vou comprar. Nunca. Se eles acham caro, pelo menos não falam pra mim, tá? Mas comigo nunca aconteceu, não. Nove. Já levou prejuízo com alguma peça? Já. Já levei prejuízo. Porque quando a gente tá começando a trabalhar com a encomenda, a gente não tem muita ideia de quanto que vai gastar de material, quanto que vai gastar de tempo trabalhado, como calcular aí as suas horas e tudo mais. Então, isso, você vai, essa experiência, você às vezes só de ver a peça, você depois com o tempo vai tendo uma ideia de quanto cobrar e tudo mais, tá? Mas no início lá, gente, nossa, eu tive muito prejuízo, porque eu vendia minhas peças muito barato e acabava não lucrando nada com elas. Então, foi bem difícil. Mas depois eu aprendi. Pergunta de número dez. Já presenteou alguém com suas peças de crochê? Sempre. Sempre que vem alguma amiga aqui, eu tenho alguma coisa. Gente, eu gosto mais de dar do que receber, tá? Eu gosto muito de presentear. Eu me sinto feliz presenteando alguém. Então, eu sempre mando alguma coisa pra minha mãe. Sempre, quando eu mando, assim, mais peças, eu peço pra ela dividir com a minha irmã. Uma amiga, eu sempre presentei com pano de prato, com tapete. Tô sempre presenteando com as minhas peças. Onze. Como crocheteira, qual é o seu maior sonho? Gente, essa pergunta é bem difícil. Eu me sinto muito realizada já como crocheteira, porque eu cheguei em um patamar, assim, que eu nunca pensei em alcançar. Nunca pensei em ter um canal. Nunca pensei em estar aqui falando com vocês agora. Então, já me sinto muito realizada profissionalmente também, porque já conquistei, né, bastante clientes. Já muitas pessoas conhecem o meu trabalho aqui. Até mesmo pessoas de fora do país, né? Então, já tô muito realizada. Mas o meu sonho mesmo é ter o meu ateliê, né? Um lugar, assim, separadinho aqui, como vocês podem ver, tá aqui na minha casa. É um hall, né, que vai pros quartos e tudo mais. Era um espaço que ia tá vazio, ia ser só um... Antes de eu ter aqui o meu crochê, tinha só essa peça aqui, que eu usava como escritório pras meninas estudar e tudo mais. E depois coloquei as prateleiras, dei uma decoradinha. Então, transformei em meu ateliê. Mas quando eu tiver a minha casa, eu quero muito ter um espaço separado, um cômodo só pro ateliê, com o banheiro, sabe? Pra eu poder receber melhor as minhas clientes aí nesse espaço. Então, esse é o meu sonho, ter um ateliê mesmo. Porque aqui tá meio que improvisado. Às vezes, as pessoas me ligam. Ah, me passa o endereço do seu ateliê. Ah, queria muito conhecer o seu ateliê. Então, eu falo que é aqui mesmo na minha casa, os espaços que eu separei aqui. E pra tá recebendo aí o pessoal que querem conhecer o meu trabalho, que querem fazer algum encomendo, tá? Então, o meu sonho, o meu ateliê, todo bonitinho, do jeito que eu sempre sonhei. Mas o que eu tenho hoje já me faz muito feliz, tá? Já tô muito realizada com o que eu tenho. Vai ter mudanças aqui logo, logo. Mas a gente sempre almeja mais, né, gente? A gente sempre quer mais, quer melhorar, quer aumentar, quer expandir. Então, esse é o meu sonho, tá? Então, essas foram as minhas respostas aí, né? Da tag, né? Que eu fui desafiada aí pela Josi, como eu já disse pra vocês. E agora, eu vou desafiar duas amigas crocheteiras. Quem será, hein? Bom, pessoal, e essa foi a minha, né? As minhas respostas da tag das crocheteiras. Agora, eu vou estar indicando duas amigas aí, muito querida, pra estar participando também, pra estar respondendo essa tag. A primeira delas é a minha amiga Érica, do canal Érica Fernanda Crochê Embarbantes, tá? Érica, eu te desafio aí a estar respondendo essa tag. O link do canal da Érica vai estar aqui na descrição. E a minha segunda amiga indicada é a Ana Paula Crochê Embarbantes. Ana, te desafio aí também a estar respondendo essa tag das crocheteiras, tá bom? E o link da Ana Paula também vai estar aqui na descrição, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, tá? E se você não é inscrito, te convida a se inscrever, que aqui tem sempre bastante novidade, bastante coisas legais aí pra vocês, dicas, passo a passo, vlog de produção e tudo mais, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!